Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Belegar Martelo de Ferro aqui no canal do Zang Então na última parte a gente chegou aqui praticamente com os dois exércitos completos agora em Grumigdal E o plano agora seria pegar Khemri, embora não sei o que tem lá Então até antes de eu começar a gravar eu já construí umas coisas aqui pra gastar o dinheiro Recrutei esse feiruro único aqui pra fazer um scout pra mim, antes de eu me jogar lá Então por enquanto eu vou ficar só na minha fronteira aqui O máximo que der é só pra dar uma bisoiada aqui que tem lá Dá uma olhada aí Então eu já deixei construindo umas coisas como eu falei né, o Belegar lá tá sub-circo ainda O passarinho aqui vai ter que atacar nesse turso, mas a gente vai ter que atacar em campo aberto Não seria muito legal ter que lutar em campo aberto Mas eu acho que ele vai atacar sim De qualquer forma, também espero que ele não traga um segundo exército pra incomodar aqui Aparentemente não, porque não tem nenhum perto Os outros exércitos estão todos aqui em cima Aí tem esse outro carinha aqui que eu tava terminando de melhorar a construção aqui pra recrutar no próximo turno né Então no próximo turno eu vou começar a apontar os Barbalons no exército dele aqui E então acho que é só passar o turno agora Vamos lá, Carlos me ataca velho Tem que atacar em muralha Eu sei que eles tem um monte de canhão do Carlos, então vai ser bem chato atacar eles Vai ser chato defender com o tanto de canhão de Carlos que eles tem E vai ser chato atacar de qualquer forma Chileia perdeu o exército E encontraram mais um mod lá na workshop da Steam Que beneficia o caos também E testaram na minha coletânea O Matheus testou aí, um inscrito do canal E ele falou que com aquele mod realmente é o fim dos tempos Que adiciona 4 cidades no mapa aí Do caos, que são lugares importantes Tipo o Forte do Bronze Que é um lugar que tem caos na história E mais outros 3 lugares espalhados pelo mundo aí E adiciona mais eventos para invasões do caos Acho que o Império não vai sobreviver tão fácil Acho que vocês aí só vão poder usar minha coletânea no co-op se eu colocar isso Coletânea Parece que tem Fragalhos Bom, o Sartorel veio pra cima da gente Então vamos lutar lá contra o Galinha Gigante aí Pra eu poder pegar minhas unidades do Rico Belegar Que tá recrutando ali atrás, na real Então vamos lá Ok, primeiramente eu vou querer usar o exército da guarnição o máximo possível Pra eu ficar livre dos tiros aqui do canhão Embora pra minha sorte eles tenham colocado o canhão na mesma posição Eu só não sei se essas torres aqui vão acertar Mas vou tentar Então todo mundo aqui que não é... Na verdade todo mundo por enquanto Fica aqui Minha catapulta vai ficar aqui Pra atirar também lá nos canhões dele Nossa seta eu acho bem difícil você ter alcance pra acertar lá E conseguir atirar por cima Mas vou tentar E todo mundo aqui também desce essa galera pra organizar vocês Põe outro que lança rancores Aqui Tá, tem alcance O canhão Pode ser aqui Acho que ele consegue acertar por cima Tem que deixar mais pra trás Mais atrás ainda Na hora eu nem sei Eu acho que Essa parte mais alta que vai atrapalhar ele Acho que tem que ser aqui Aí eu tiro por cima e acerto a galera do Arit que tá ali Com os escolhidos Bom Nas muralhas temos os guerreiros do caos vindo aqui Então eu vou deixar Um barbalongo aqui de dano perfurante Aqui também são guerreiros do caos Escolhidos Escolhidos Tá, aqui tá mais sinistra com a parada Então eu vou deixar aqui um barbalongo aqui Vou deixar aqui dois guerreiros anões pra incomodar eles Barbalongo assim aqui Tá, aqui contra o Arit deles eu vou deixar três balesteiros E aqui eu acho que não vai adiantar de nada porque só se eles se aproximarem do portão Mas por enquanto eu vou deixar dois aqui Aí eu ponho mais um balesteiro aqui Tá, mineradores Eu vou deixar vocês Como vocês tem dano perfurante É legal vocês ficarem aqui Junto com essa galera aqui Pra incomodar esses escolhidos Meus fantasmas Vou dividir eles aqui Pra lutar na muralha O Belegar também fica aqui pra ajudar O Kaede pode ficar aqui junto com os fantasmas Tá, meus marteladores eu vou deixar aqui no portão por enquanto Se precisar eu mando eles pra outro lugar Só pra eles não ficarem sendo alvos do canhão dos infernos dele Porque se eles entrarem aqui eu tô ferrado Ah, ainda tem uma galera aí pra colocar Quatro patrulheiros Um patrulheiro eu posso colocar aqui Pra tirar de lado no... No Arit deles Pode colocar mais aqui Acho que aqui tá bom O que mais falta? Mineradores de explosivos Fica aqui pra vocês jogarem bom Mas precisarem dos escolhidos E esse aqui Barbalom do Redimento Renomado Vamos colocar vocês Bom, aqui tá cheio de gente já Acho que é aqui mesmo Falta um dano perfurante ali Tá, falta alguém? Matadores Eu vou deixar vocês no portão Porque pode ser que eles entrem com a cavalaria Então fica aqui escondido por enquanto Tá, acho que tá tudo certo Deixa eu separar só a artilharia aqui em um grupo Até desculpa a demora aí pra organizar Mas... A batalha aqui vai ser tensa O Sartorel tá lá atrás escondido Ele tem a magia do metal Que é chata pra cerco Mas vamos dar ali Bom Aparentemente vocês conseguem Então vamos lá Todo mundo Nenhum canhão dos infernos diferente aqui Vocês aqui foca o... Cadê o canhão? Cliquei Tá, o canhão não consegue acertar o arete É, aí é triste Como é que eu vou utilizar meu canhão, velho? Tenta vir mais pra trás aqui Sei lá Ou antes espera eles abrirem o portão E usa o canhão aqui também, né? Tá, vocês podem tirar aqui No canhão dos infernos A parte boa é que eles decidiram vir pra cima Ao invés de... Ao invés de... Atirar com o canhão Então melhor ainda pra mim A parte boa é que eles são inabaláveis, né? Então vai demorar um pouco Até que eles queiram correr Tá, começaram a atirar no portão aqui Matadores, acho que vocês vão ser mais úteis aqui Bom, daqui a pouco a gente vai mirar nos colindos aqui Eles estão vindo com um gigante também ali atrás Se a gente não quebrar o portão, eles quebram Tá, mirando os colindos aqui Sai daí, sai daí Vocês tem residência magia e tal, mas é bom sair de perto Tá, é pra vocês atirarem na galera ali, velho Vou até descer um desses barbalones aqui Tá, agora o pau vai comer aqui, velho De preferência eu vou pra cima desses colindos aqui Aqui também, pressiono aqui Aqui, aqui 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 O outro portão ainda tá de boa Os colindos são mega resistentes, então vai ser bem difícil de destruir aqui a... Todos eles Bom, meu carinho das runas aqui Joga aqui as runas Runa de dano nos escolhidos Foca o estilo da torre no Sartorael Vocês também focam aqui um dano nele Ele veio passar vergonha aqui Ele vai passar nem da primeira cidade minha, velho Pode jogar magia, joga o que você tiver aí, mano Se falta, na verdade o canhão já era, então atira os cavaleiros do caos agora aqui Com a catapulta Aparentemente conseguiram entrar aqui Precisa ver se a gente vai ajudar aqui Matadores, vem pra cá, tem um monte de monstros pra vocês matarem Vai ligar, vai defender o portão aqui também Sartorael tá lá Pode perseguir aqui, Al-Qaeda vem pra cá também Correram aqui também Aqui não vai vir mais ninguém, eles vão querer vir pelo portão agora Tem os guerreiros do caos aqui também pra gente matar Subiram pela escada Vamos lá, vamos lá, canhão Explode a cara desse passarinho aí Os matadores estão chegando Tá, aqui também já desistiu de quebrar o portão Então traz outros marteladores pra cá Bonde de defesa cor-por-por pra todo mundo Vem cá, sua galinha gigante Virem aqui as costas pra tirar a flecha em quem tá entrando Tá, vocês podem descer aqui, vocês vêm ajudar contra os escolhidos aqui Tá, com certeza essa galera vai voltar dentro da cidade aqui, né Aparentemente estão querendo correr, tirando Sartorael que é inabalável Correram 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 Vamos perseguir aí, o máximo que eles conseguirem Sartorael vai querer continuar lutando Sartorael vai querer continuar lutando Perfeito, não perdemos nenhuma unidade pro completo Sartorael só vai ficar aqui enchendo o saco agora Sartorael só vai ficar aqui enchendo o saco agora Vamos ver o que ele faz de melhor, né Vira esse canhão aí e acerta uns cavaleiros, vai O Belegar tá ali solando Sartorael, vou deixar ele lá se divertir um pouquinho Coloca em perseguir a galera aí E aí Sartorael, você vai me acertar ou essa briga vai ficar assim mesmo Vou bater nessa só unha de passarinho aí, vou quebrar ele e fazer um negócio pra coçar minha barba Morreu, vitória Uma bela defesa, desculpa até por não ter dado muito esclose na batalha gente É porque quando a batalha é deveras tensa Quando ameaça o seu exército principal Tem que ficar 100% focado, né E se eu ficar dando zoom na batalha eu posso acabar perdendo alguma coisa Fazendo alguma coisa errada Ah, me perdoa, hein Sartorael, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, eles vão chegar ali 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 Ah, eu tenho que matar uns Isso é pra você aprender a não atrapalhar meu recrutamento Sartorael Acabou, né Ok, matamos quase o exército inteiro dele Só sobre os cavaleiros mesmo Que não dá pra perseguir, né Porque temos as perninhas curtas Mas enfim Vamos pegar aqui e executar os prisioneiros Tchau Sartorael, boa sorte meu querido Me pergunto se o meu recrutamento do outro carinha que eu estava montando está pronto já Pra eu finalizar esse exército Tu viu que eu nem preciso do recrutamento agora Eu posso matar algo que sobrou sozinho Que é a hora de eu virar o caçador do caos, não a caça Não é muito mais Não é muito mais É muito mais Que o Slave está vivo ainda Como, velho? Vai pegar a cidade de vocês de volta, velho Não tem ninguém lá Nossa, essas tropas né, fazer acordo com o morto. Esse podia ter atacado o Garroburgo, antes eles estão indo, mano. Ela vinha te ler com outro exército. Ok, escudo de magia. Esse escudo foi gravado com selos de proteção arcana e já contou com diversos donos no passado. Isso aqui eu já li tudo no decorrer da campanha. Bom, ali em cima já foi tudo, estou para identificar muralha, sei lá. Aqui agora coloca atacar a guarnição. Tem para velocidade também, agora que eu vi. Aqui em vestida. Ah, falta um turno para pegar o que eu quero no exército aqui. Recrutaram um senhor qualquer aqui, para matar o exército, porque o Sertora tem que morrer para acabar a batalha. Vou só matar eles. Esse aqui é um senhor de mod, que é um senhor Norskane de arma grande. Eu não sei porque que os Norskane não usam arma grande. Tchau. Fim da ruína. Conquistou vitória sobre o caos do Norskane várias vezes. Eu adoraria vir aqui em Essen e libertar uma facção do Império, sabe? Porém, eu tenho quase certeza que eles vão fazer merda. Vamos testar? Se minha teoria está certa mais uma vez. Ah, aqui não tem como libertar ninguém? Achei que tinha. Então, vou acampar aqui. Seguir onde eu estar ali em cima, meu exército fica pronto aqui e pego no próximo turno. O Aldenhof acho que pode até ir para o nível 4. Para ter uma guardação melhor ainda. Tá, cadê o meu ferreiro único? Presença militar aqui virou 18, então tem um exército quase cheio aqui. Então vamos ali primeiro para a Gorgazan. Vou levar o exército do Grimm para testar ele ali em campo. Esse exército vem para cá. Ali ó. Agora dá para ver. Cétrica com 12. Um outro exército com 18. Não está muito forte. Pelo menos esse exército do rei Hachoshen. Que é uma única cidade que não vai dar muito espaço para eles construirem muitos tipos de unidade. Embora eles tenham tudo bem melhorado aqui. Você pode pegar o Necro Esfinge, o Xabit de Arco, o Catapulta, o Osteo Gigante, a Legião da Esfinge que também podem pegar. Tá. Não está muito forte, mas também não está preocupante. Então você aqui, vamos mudar esses exércitos aí que eu falei, né? Ia ser barba longa, é certo? E patrulheiros, quase que eu coloquei isso aqui. Na verdade eu acho que eu coloquei esse aqui justamente para melhorar esses patrulheiros aqui. Acho bem provável. Quebra-féu de arma grande? Hummm. Buscadores de ouro? Hummm. Hummm. Dúvida cruel do que colocar no exército. Vamos pegar dois desses. Uma unidade diferente aí. Esses Ternbeards aqui também eu não sei o que eles são. Mas comparado com os guerreiros anões, eles são mais fracos que eles. Bom, não são mais baratos então. Esse aqui também é mais fraco, os guerreiros anões. Esse aqui, Goldseeker já é mais grande. São melhor algumas coisas. Mas não é porque com o anão já está... ah não, achei que estava vindo com um rank já. É, e realmente é triste. Então acho que eu vou ficar com a Guarda de Ferro. A Guarda de Ferro é mais estilosa. Ela é boa. Pega quatro Guardas de Ferro aí. Dingo, Hacas. Pode construir aqui um negócio de matadores. Pra não ter que gastar espaço aqui em oito picos. Melhorei tipo voar da onde? Forte Sombrio? Vamos melhorar a cara com as Garas, que o caos está aqui na porta praticamente. Não, esse aqui não vai reduzir nada, né? Migdal von Barak. Melhor você também pro nível quatro. Porque o caos já está quase na nossa porta. Uma Torca. Muralha. Aqui, Muralha. Melhor isso daqui em Zulfbor. Na real falta colocar a Muralha no Covil aqui ainda, né? Eu não melhorei nem a cidade ainda, calma aí. Melhor o Covil aqui. Eu não sei quantos turnos que a gente está pra chegar pra próxima invasão. E tô aqui... Moscando pra melhorar ela. Eu acho que eu ia recuperar mais o Tandem da minha cidade ali, né? Acho que eu só vou conseguir libertar Ostermark em Beschaffen. Provavelmente. Vocês podem atacar aqui, ó. Carroburgo, velho. Não precisa ficar com medo do Coleck não, velho. Não morde, não. Talvez. Tem que ter um dente bem grande. Vamos lá. Vou testar o exército do Grimm, né? Ver se ele consegue derrotar pelo menos um exército da tomba. Se não conseguir... Eles vão me atacar com dois ou três exércitos aí, vamos ver. Tá, o Cetra vem me atacar, eu vou ecoar provavelmente. Se bem que eu tenho um exército bem forte, você não tem muito monstro. Batalha no subterrâneo ainda, eu tô em casa, você não vai ter como usar essa carruagem de jeito nenhum. Vamos brincar um pouquinho com o Cetra? Ok, vai vir uns reforços dele aqui, que é o outro exército. Como a gente tá jogando com o Belegar, a gente tem envio de vanguarda pra todo o exército. O que eu poderia fazer então, é já prender toda essa galera aqui. Porque não tem espaço pra eles virem dessa montanha aqui, literalmente só dessa poncha que tem aqui. Então, vou colocar essa galera aqui, vou colocar um matador aqui. Vou colocar um matador aqui. Meu lança certo eu vou deixar aqui na frente já, porque eu vou defender essa linha aqui. Meu outro matador aqui, o chefe aqui, vai ficar aqui. Vou deixar aqui uns dois balesteiros pra atirar por cima deles. Se tudo der certo, eles vão vir só pra essa parte aqui. Pode ser que apareça aqui também, né? Vou até deixar um barba longa aqui, caso de emergência, vai. É, só que eu não tenho certeza. Mas o certo é eles virem só daquela parte ali. É... Tá, vocês dois, eu coloquei três, mas... Ah, tá. Fica aqui vocês, barba longas. Vocês aqui. Meu senhor fica aqui no meio. Tem outro barba longa ainda, vem pra cá. Coloca esses matadores aqui. E outro grupo de matadores aqui. Tá, acho que tá tudo certo. Modo guarda pra vocês. Balesteiros fica aqui. Sem moto escaramuça. Modo guarda. Modo guarda. Vamo lá. O senhor deles já veio aqui. Ele é o alvo do meu carinho, eu acho, hein? Na verdade ele é meio forte pra gente. Mas vocês virem só daqui. Vamo lá. Você joga em cima deles. Joga bonito em cima deles. Vamo lá. Você tá aqui. Vocês são aviadores! Vamo brigar na minha casa, velho? Vamo lá! Isso nem é meu exército inteiro, hein? Vamo só vão tudo com uma parte dele. Vamo só. Vamo lá! Quero! Vamo! Se vocês não abrem espaço ali para a galera, agradeço, hein? Opa, parece que alguém já entrou no alcance da gente Sétral, indefetível, montado numa esfinge Tem que ser o foco das balistas, com certeza Eu estou tomando tiro das catapultas de crânia gritante Mas eu vou só ignorar Os matadores apanharam um pouco aqui porque esse senhor deles é chatinho, né? Os senhores de rei da tumba lutam muito bem corpo a corpo Inclusive vou até mandar mais um grupo aqui, os matadores, vai lá Para finalizar logo isso aí Com um pouco que está machucado aí, nosso senhor veio lhe dar já Tá, vim ajudar aqui a pegar esses cavaleiros de Nehekara Você ajuda a pegar essa carruagem aqui E aí Vamos focar um pouco as flechas do Cetra ali agora, junto com as setas Deixe os matadores perseguindo aí Então eu quero usar... Nossa, eu esqueci que eu tinha esse item, velho. Já invocaram os Ushabits, já. Agora a gente matou muito. Eles invocaram os Ushabits em cima dos meus matadores. Foi esse meu que eu vi? Não tá, né? O Seta tá aí apanhando um pouco pra gente. Pode ser que eu perca um matador 2 aqui. Esqueci completamente do meu item. Pô, meu cara aí tá perdendo vida aqui, hein? Vamos ver como é que ele vai ficar depois. Por enquanto, status normais. Vai pra cima do Seta que ele tá tentando fugir. Ok, deixa eu fazer um microcorte aqui. Me chamaram aqui em casa. Não, gente, não é pra vocês brigarem corpo a corpo não. É pra vocês brincar aqui de atirar balista. Deixa que o Seta morre aí pra nossos matadores. Tem esse nome por um motivo. Tá 20 segundos pra poder usar a magia de novo. Acho que aqui nem vai precisar usar porque a gente já matou uma galera. A gente matou 1.200 já. Vou ter se matado 200 da gente. Essa é uma puta perda pro Seta aqui, essa batalha. Eu vou jogar aqui, ó. Nessa galera que tá aqui. Pega aí a barata de vocês de volta, meus queridos. Aê, garoto. Tira aqui agora. Joga aqui a barata da... A bagagem das pedras. Cetra continua fugindo da gente. Um senhor deles morreu. Derreteram aqui vários de uma vez só. Acho que estão desistindo já. Cetra. Só falta você, meu querido. Cadê meu outro matador? Vem cá. Derreteram também. Vitória acirrada, né? Vai brincar com os anões no túnel deles. Tá brincando comigo, né? Ok. Seta perdeu o exército inteiro e a gente perdeu um matador. Que matou muito, inclusive. Mas que maravilha. Adoro batalhas subterrâneas quando as chances parecem possíveis. Vamos executar eles. Calida, curto comercial. Você tem a curto comercial com o Kruger, né? Mas eu não vou fazer, não. Bom, essa é a chance perfeita pra atacar a Camry. Então acho que eu vou ignorar a Gorgazan. Bóris corajoso ainda está lá behind do lado de um exército do Archeon. Vamos ver, né? Vai que o Império consegue lidar com a invasão sozinho. Apesar de estar sofrendo bastante. É, ó. Baltazar chegando pra ajudar. Cal France com o Guttga aqui e o Félix aí juntos. Confederação do Império com a Verlande. Vamos lá, Império. Quero ver... Quero ver a ação aí, mano. Quero ver você batendo no Escolhido Eterno. Expulsando o Carlos de volta pros exércitos dele. Tem que depender só de mim, não, velho. A galera tá aí duvidando de você no canal. Se você vai fazer alguma coisa de útil. Mostra que você não é tão ruim assim, né, velho. Por favor. Agora o Carlos já fez a ação dele. Acelera aqui. A Excetrica passou uma vergonha das grandes, meu querido. Eu não vou participar de mais guerra, velho. Você viu o tanto de problema que já tô tendo que lidar? Você não tá fazendo nada contra o Trogg. Por que eu vou te ajudar contra o Trogg? Cara, Xiflin, me diga. Você foi lá, tá com uma cidade dele. E tá achando que acabou a guerra. Tá, cancelou o rancor porque alguém destruiu o exército do caos lá. Armadura fabricada por mestres. Os anões são especialistas em armaduras, seja criando ou usando. Eles têm o conhecimento para moldá-las e a constituição robusta para suportar o peso. Coloca aqui... Coloca aqui. E pra você, a gente coloca ataque corpo a corpo, pra você não errar os golpes. Mas, infelizmente, não chegamos a ver a sua força total com 20% da vida, né? Mas, de boa. Você consegue fazer o cerco se o seu time mandar pra lá? Não. Aí fica difícil. Bom, o Grimm consegue atacar aqui se eu mandar ele. Mas vocês vão ganhar mais uns turnos aí. Essa bandeira aqui, dano de fogo, coloca pros estrangeiros. Onde que eu posso recrutar meus matadores? Aqui, infelizmente, eu não posso. É hora. Quero repor meus matadores antes de eu seguir viagem. Ah, um turno só, velho. Tinha até esquecido que tava esse negócio. Um turno só, velho. Tá, vamos atacar aqui. Vamos testar nosso exército extremamente focado em bombardeio. Ok, a parte ruim é que eles vão invocar os Ushabits, né? Isso é bem chato pra mim. Talvez esse exército não seja forte contra a Reis da Tumba por causa desse motivo. Dos Ushabits virem aqui e encher o saco. Mas, contra a outra facção, eu acho que é extremamente viável fazer esse exército aqui. Como eu disse, é praticamente o exército que eu montei pro Iktigarra, só que em versão Anã. Com as unidades do mod. Tá, vocês ferronetes normais fiquem aqui. Vocês outros ferronetes ficam do outro lado, que eu não sei o que vocês atiram. Vocês todos aqui fiquem juntos pra bombardear a galera lá. Grim, fica aqui no meio dos canhões. Pra atirar com o seu negócio aí. Achoo, não, falta um minerador de explosivo. E podem ficar... Um pouco pra frente. Tá, vamos dar. Todo mundo que não é canhão, pra frente. Os canhão vão fazer uma estraga aqui. Vou até aumentar a dano perfurante de vocês, vai lá. Tá, não é pra ninguém correr. 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 Nem conseguiu ver o que os caras atiram lá. Eles devem colocar os chabits lá atrás. Vamos virar um pouco as balas aqui. Nossa, mas que loucura que é esse exército hein. Entendido? Adorei! Mas, assim como o do Iktigar, precisa de alguém para segurar a linha de frente. Ainda queria ver o que vocês atiram aqui, mas não consegui descobrir. Mas os Chabits lá já eram. Só dá um tirinho aí para eu ver. Vai, dá um tirinho, dá um tirinho. Ah, tirinho alguma coisa, eu quero ver como vocês atiram, eu não sei. Ah, divertido. É bem loucura, mas divertido. Igual do Iktigar. Ok, vamos ocupar essa região aqui para fechar a província. Cumprimos rancor. Espada do signo dourado. Essa espada dourada consegue usar um presentimento e agilidade em batalha que nenhum mortal deveria ter. O Gorgazan pode melhorar esse aqui. O Gorgazan pode melhorar esse aqui. Tá, falta fazer só o talismã, né? Para esse cara aqui. Não é aqui que faz, né? É aqui. Talismã. É aqui mesmo. E eu estava fazendo esse aqui, né? Eu acho que é esse. Cordão de Jancor, será que é esse? É a última. É que não tem o mesmo nome o set. Coraza de Estrelita. Deve ser o Jancor aqui. Hum... Anel de Grimnir. 5 de Corpo a Cor, mais 12 de Liderança para quem estiver perto. Ah, eu acho que esse lá é desse set aqui. Então pega esse aqui mesmo de baixo. Cordão de Jancor. E vamos botar aqui para fechar o nosso carinha aqui. Talismã preso é uma grossa corrente que dá ao portador a mesma coragem de todos os grandes reis do Pico Eterno. Tá, coloca para você aqui, Cordão de Jancor. Beleza, os dois já estão com um set muito interessante aí. E deveras muito bom. Grimn, para você, meu querido. Você está com a arma da Discord que não vai ajudar muito porque você não fica perto do combate. Então, o que que eu posso te entregar? Velha Guarda, Matador de Trolls. Dando perfurante, ataques despedaçadores, seria bom. Picareta do Prospector. Bom, a sua arma parece uma picareta. Atributo Atirador, que é interessante também. Iniciência física, ataques de magia e liderança. E mais. Luneta do Prospector. Mais 18% de alcance para os aliados ao alcance. Realmente é esse negócio que você tem que fazer. E mais 18% de precisão também. Por favor, é esse mesmo. Set do Prospector para o Grim. Armadura, Prospector, cadê? Aqui. E provavelmente o outro set roxo eu vou colocar para o meu senhor das runas lá. Que eu estou montando o exército dele. Luneta do Prospector. Os anões são ótimos fabricantes de lente. As lunetas deles causam inveja em todos os Ung. Menos nos elfos. Calhordas. Este explosivo foi criado com a pólvora mais ressecada e potente possível. Essa armadura foi imbuída com runas de camuflagem, por isso é preferida dos Batedores e Prospectores. Graças a uma ponta de Grom Reel revestido, essa picareta consegue extrair qualquer joia ou olho, por mais encostrado que seja. Coloca isso aqui, coloca isso aqui, coloca esse daqui e esse daqui. Perfeito. Vai ajudar ainda mais em nossas unidades de projeto, essa parada. Coloca a armadura. E aqui, para finalizar, vamos pegar dois quebra-feira de arma grande. Vou substituir essa galera aqui. O que? 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 Melhor isso daqui, isso daqui, isso daqui, a cidade de fronteira tem que estar extremamente forte Bom, aqui já terminou de recrutar as unidades que eu pedi Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui mesmo para Odenhof, só para recuperar um pouco mais o meu exército E pego as unidades aí Tá, agora estamos um pouquinho mais fortes, dá para pegar mais um martelador no lugar desses mineradores Eu acho, poderia tirar também um patrulheiro e pegar mais um de cada, no caso Tirei esse minerador e um patrulheiro e pego mais um de cada Então você volta para cá É, um desse Peraí que eu vou ter que tirar uma construção para conseguir fazer isso Tira essa E pega mais um desse Martelador de escudo Tempoho, voltou aqui aparentemente, o império foi desleixado e deixou eles fazerem uma rebelião Acontece Pode melhorar isso aqui Dá mais um turno e nosso exército aqui está cheio, praticamente Bom é que não vai dar tempo de desmontar um exército muito grande até eu chegar lá É, só fiquei com uma dúvida nessa aqui Tá, afeta qualquer aliado Achei que tinha alguma restrição, não sei se fosse voador ou não Mas se eu puder afetar a precisão de tudo Nossa, para o canhão isso aqui vai ser maravilhoso Definitivamente é o set do Certo que eu precisava Para o green Nem sabia que tinha um set disso Para ajudar Ataque a distância Kruger Não, sem aliança, meu querido Mas por que você não está atacando aqui os... Os reis da tumba como eu Feriram o meu ferreiro único, que absurdo Não, sem aliança, meu querido Vixe, esse carro de som da rua aqui às vezes é sem limites Do nada, estou com um gala aqui no carro Lembrando que você não precisa esperar acabar o vídeo Para deixar seu like aí embaixo Porque é importante que se você está assistindo o vídeo e gosta do canal Se você já entra no vídeo, clica no like Clica no sininho, que todo mundo fala aí no YouTube Tem que clicar no sininho Compartilha o link aí com os amigos, nos grupos Fala, galera, assiste esse canal aí Acho esse canal muito legal Ajuda ele, ele precisa de uma força Agradeço de coração vocês puderem fazer isso Dá um follow lá no StreamCraft também Para quem ainda... Mesmo que você não assista a live Entra lá no StreamCraft, me dá um follow Agradeço de coração vocês puderem fazer isso E ajudar bastante as lives É Eu sou Peligar, a real пока Vai, Caracusifling. Tenta mais uma investida, provavelmente. Ok, bom, Green. Se a gente for aqui, normalmente você vai tomar atrição, então vamos mandar até aqui, vamos mandar até aqui, tá, não tomamos nada de interceptação, e acho que no próximo turno a gente alcança para atacar a parada ali. Melhor aqui a muralha, constrói a muralha aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui vai demorar um turno para terminar de pegar tudo. Vou tirar um desses aqui, pegar outro Goldseeker aí, só para ficar de mais diferente esse exército. Agora, Belegar, estamos no contra-ataque, meu querido. Tem alguém aqui? Não. Estamos totalmente no contra-ataque. Estou até pensando em demolir isso aqui e colocar alguma coisa que dê uma guarnição melhor para a próxima invasão, porque está aparecendo o exército aqui e já virou um padrão, né? Acho que eu vou colocar esse aqui dos matadores, aí depois eu ganho dois matadores de guarnição. Tira esse daqui. Esqueci de olhar quando que aparece a próxima. Bom, coloca nível 4 para o desfiladeiro, que nível 4 ele adiciona um martelador para a guarnição, então é bem interessante. E aparentemente mais um barbalonga também. E um esticondeiro. Então é um martelador, um barbalonga e um esticondeiro, que adiciona. Já é mais uma ajuda. A Grumigda, uma muralha. Tem alguém que eu poderia estar fazendo comércio e não estou ainda? Império. Ô Império, tadinho de você, mano. Toma aí, 1500 de esmola para você. Então, você está de aliança com os anões, então eu vou te fazer uma aliança de defesa, britânia. Uma aliança militar, na real. Não vou nem cobrar, velho. Estamos no mesmo barco, estamos na mesma guerra. Então vamos dali. Lothurn. Tempos difíceis merecem. Acho que só. Agora nós saímos de 37.000. Que beleza, hein? Quer ver, pensa que a gente estava sofrendo no começo da campanha para manter um exército. Barak Var. Construa isso daqui. De ordem pública. Botei, eu acho que não vou ter ouro de juramento suficiente para fazer o set dele agora aqui. Com certeza, 300 cada item. E ele ajuda contra bater nos elvas, aparentemente. Armadura de Alarique. Anel de Grimnir. Pianche dos antepassados. É, ou eu poderia fazer o do Ferrochefe aqui também, né? Para ele. Só preciso de Olaria. Por que não tem Olaria ainda? Não tem nenhum lugar que tem Olaria? Barak Var não, aqui não, não. Tem aqui nessa província aqui do Império. Aqui não tem nenhuma. Aqui não tem nenhuma. Realmente, acho que eu não peguei nenhuma cidade que tem Olaria. Triste, é o único recurso que falta. Eu acho. E eu fiz um monte de acordo comercial também, ninguém tem Olaria. Agora estou muito triste, meu. Só queria meu olhinho de massagem, meu. Sim. Falei, meu. E eu peguei muito aqui, meu. Kroger, não. Você está de aliança de acordo com a Libaras, então pode ser que você dê a louca que ele me atacasse ou declara aliança. Então melhor evitar. Para o seu bem e para o nosso Aguenta aí que eu já vou fazer uma visita para você, Kemery Martelo do casador agora parece que tem ouro, tá amarelo o martelo dele Não lembro de ser assim, mas acelerar até chegar no caos aqui porque ver meus aliados fazendo coisa não interessa né, me interessa saber quem está vivo do caos, nossa força está quase meio a meio, só que eu estou um pouquinho mais forte, na época eu ainda não comecei a bater neles né, Colec acho que ele está meio envergonhado de queria atacar a Altdorf, bom, Talabirra é devastada de novo Império continua em fragalhos, deixa eu ver para onde que o Sigwald vai, que é ele que eu quero ir para cima Tá, pode acelerar porque o resto não me importa, meus inimigos já fizeram a ação deles o próximo Mãe 2 2 2 3 3 2 4 2 5 3 4 6 Procrastinador. Pensar não é mesmo o que fazer. Passou muito tempo com um povo atuado com alta ordem pública. Mas ele só está aqui protegendo o Monte Gumbage, nossa mina de ouro extremamente potente. Você promete que você não vai fazer merda? Promete isso que eu te dou a província inteira. Inclusive esse aqui também, já posso te ligar para você. Vai demorar um pouco para recuperar meu exército aqui, mas eu te dou no próximo turno. Perfeito que tenha um aliado forte com bastante cidade aqui, do que eu ficar devastando tudo de volta sofrendo corrupção. Quero descer a corrupção para eu poder andar livremente aqui. Tá, me diz que você alcança a cidade de Cameron, por favor. Alcança. 20 mil de pilhagem. Calma, vamos trazer outro exército ali agora, o Grimm. Nosso trunfo. Correu, é isso que eu queria mesmo. Mas eu tenho menos gente para me importar aqui. Tá, vamos lá fazer mais essa batalha antes de encerrar o vídeo, porque acho que dá tempo. Ok, nós reforçamos o vídeo desse canto aqui, então eu vou atacar essa parte aqui, desse muro. Eu vou tentar evitar essas duas torres aqui, vou atacar mais aqui mesmo, porque... Senão eu vou ter muita torre tirando em mim ao mesmo tempo, e Cameron está com a cidade no nível máximo, então os projetos deles não vão ser pouco doloridos. Então vai ficar aqui vocês, balesteiros. Aqui. Começa, pause. Coloca a escada aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Beleza. Só a gente conquistar as muralhas e trazer a galera ali para explodir os miolos, quer dizer, não tem miolo para explodir. Explodir o esqueleto dessa galerinha aí. Os canhões que vão chegando, pode expulsionar aqui. Falta um. Organkana. Os shorts não quiseram colocar nenhuma unidade de arqueira no muro, então está bem de boa para chegar perto. Vocês aqui, girocopteros, giro-bombardeiros, vamos ali brincar um pouquinho com eles. De preferência ali onde está aquela catapulta dos crianças gritantes, me enchendo o saco. Eu já ia falar, por que aquela necris finge estar azul? Aí cheguei perto, voltou para o normal. Pode subir, meu querido. Tá, balistas, vocês podem atirar nessa galera aqui atrás, tipo aquela carruagem ali, ó. Oi, essa galera aqui. E vocês conseguirem, tá ligado? Vocês não têm alcance ainda, né? Mas se vocês pegarem, atirem na carruagem, porque ela é mais chata. Grim, pode brigar aqui também, corpo a corpo. Essa toy aqui está atirando a gente, né? Vou tirar essa galera daqui então, vem mais pra cá. Melhor. Os canhões aqui podem atirar todos na torre deles, até que ela seja destruída. Mas esse aqui aparentemente pode ser usado na muralha também, mas aí vai machucar muito dos meus, então melhor não. Vamos começar a subir a galera aqui de estrondeiros agora, vai lá. Estrondeiros, 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 todos sem modos caramuça. E aqui, desse lado eu vou subir os ferronetes. Então, ferronete, ferronete, ferronete. Então vocês aqui são o meu grupo 1, vocês estão... não, grupo 2, porque eu já tinha o grupo 1. Trouxe uns piqueiros aqui, pra incomodar. Nada demais. Trouxe uns piqueiros aqui, pra incomodar. Meus canhões, órgão, tenta tirar aquela guarda-tumba ali agora. Aí não persegue ninguém, tá? Esqueci de botar uma do guarda pra vocês. Eu matei já cada um deles? Aparentemente sim. Então, meu giro-bombardeiro aqui, 2 de meter no mato, vem aqui pra explodir eles. Opa, peraí, criaram o Xabit de onde? Ah, dentro da muralha? Aí você não... quer me matar mesmo, né? Explode aí, explode aqui, 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 no meio da zona mesmo, vamo lá. Tá, explodiu tudo, agora deixa os girocópteros. Girocópteros, passa aí, sobrevoa na área. Explode. Explode aqui. Agora é só continuar atirando aí, porque eles estão sem unidade de projétil pra brigar comigo. Bom, os escondeiros se posicionei ali. Rad mais pra cá um pouquinho. É, vocês são grupo 3. Ferronetes, grupo 4. E fiquem... Aqui. Não precisa ter voltado pra cá não, gente. Apertei errado, desculpa. Vamos lá, vamos lá, é o símbolo desses ferronetes, parece que é um ferronete, então eu quero ver o que eles atiram. Estou bem curioso. Pode até ficar mais pra lá, que tem mais unidade pra esse lado. De novo, eu tô mandando vocês aqui, velho. Desculpa. Tô apertando um, achando que é minha infantaria. Acho que tá gastando munição de vocês lá. Vocês mataram bastante gente já. Por enquanto se esconde aqui, enquanto os escondeiros fazem a festa lá embaixo. Inclusive o escondeiro decidiu se matar ali, desceu. Quando ninguém pediu pra ele pra lá, nem porque ele tá com o modo guarda, então... Agora sim. Pra ficar aí, velho, não é pra descer. E aí, o que vocês atiram? Bom, ferronetes normais, ok. E vocês? Não, é tipo os escondeiros mesmo. Bacana. Mais um tipo de escondeiro mais forte pra usar. Enquanto a galera brinca de tiro ao... Vamos acelerar aqui. Quem tá atirando a gente ainda? Ah, tem uma carruagem aqui. Não, não é pra se matar não, velho. Tá louco. Atira só que tem munição. O Senhor Jesus morreu. Tá, vem mais pra cá pra gente pegar ali o... Esse perseguidor de Sepulcrais aqui. Aparentemente, todos morreram, né? Todos que tinham alcance aqui. Bom, dá pra pegar aquela galera ali ainda, com os escondeiros. Que o Grimm tá atirando neles. Com vocês, então, todos desçam aqui. Vamos ver se eles irem pra cima. Geocópteros, pode sair daí. A moral já é nossa, então, entra. O que é isso? Vamos acercar essa galera aí Ô Jirogob, eu mandei vocês saírem, pô Me mataram demais já Tá, partindo pro ofensivo do lado de lá, então... Vamos pra cima Tô estrondeu os pontos que eu tinha umas posicionando aí Tá, na real vamos pelas Barbalongas baterem primeiro Cara Barbalonga ganha um monstro desses Dois matadores por necro esfinge Acho melhor vocês atirem em outra coisa, então vocês vão matar os próprios matadores Porque daqui a pouco elas derretem Ainda bem que eles já estão sem camisa, né? Que aí o calor nem afeta Acabou Acabou Minha axe Perda de Camry aqui, não quero pilhar e é 20 mil Parece que eu não li Incursor da tumba Minha axe Minha axe Isso aqui aumenta a resistência de projétil da artilharia e unidade de projétil Isso aqui é interessante Mas primeiro eu coloco aqui que eu vou aumentar o alcance das unidades Falta mexer alguém? O Belegar já foi, né? Tá, só passar o turno mesmo E acho que na verdade o exército aqui também já tá pronto, né? Já Então esse exército aqui também pode vir dar uma ajuda contra o caos Eu acho que a outra invasão é só um turno de 170 Então a gente tem tempo até lá ainda Passa o turno Agora sim a gente tá livre pra atacar o caos Porque eu quis atacar o Cetra antes, né? Ao invés de lidar com o caos primeiro Mas agora o Cetra já era Se bem que o Cetra tem uma cidade aqui embaixo ainda, parece, né? A corzinha é igual, é Torre Negra de Arca, é deles Então a gente vai ter que ir pra lá Mas Pegamos aí todas as cidades que ele tinha de forte Acho que o Camilo tá nível 5, né? Então O único lugar que ele podia botar a unidade de forte pra recrutar era ali mesmo Então tá de boa pra gente Durto, pactos na agressão Eu aceito, embora eu duvido que você vai querer manter isso aí Porque vocês são meio doidos Eu esqueci de desacelerar em cima do caos É porque eu tô gravando esse episódio meio que na correria Porque não é bem na correria, né? Mas ele tá bem apertado que eu vou ter que sair e eu tô, tipo, gravando Quase atrasando já a hora que eu deveria estar me arrumando Tempo off que vai destacar a Austermar que eu vou ajudar, obviamente Quero ver eles pegar minhas cidades lá estragamente fornecidas Eu sei que totem de reanimação deve estar cheio pelo Império ali Então Tempo off tem tudo pra ser uma facção estragamente forte Se eles começarem a reanimar lá nos lugares certos Ok Bom, gente, então eu vou encerrar essa parte por aqui Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Belegar Martelo de Ferro Onde continuaremos nossa guerra contra o caos aqui E o que mais surgir no caminho E tchau